Bom acreditar na vida Fluir a sinfonia Eteria do perdão Ver Não há causas perdidas Coragem disciplina A luz na escuridão Pega a cabeça Viva em paz O teu auxílio virá Existem águas tranquilas Um oceano de pensões Que cicatriza as feridas Eis o milagre da vida Em 15 Que cicatriza as feridas Pega a cabeça Viva em paz O teu auxílio virá O teu auxílio virá Existem águas tranquilas Um oceano de pensões Que cicatriza as feridas Eis o milagre da vida Que cicatriza as feridas Que cicatriza as feridas Se o amor é lei E aceite o meu amor Esqueça o que passou E aceite o meu amor Esqueça o que passou O teu auxílio Pega a cabeça O teu auxílio É só que o teu auxílio E o teu auxílio Que cicatriza as feridas